Voltamos agora com o vídeo onde vemos aqui ó, a cebola douradinha ó, estão vendo aqui a cebola na panela de barro, ó, já tá aqui separado o camarão, agora eu vou dar um pause aqui e vou colocar na panela de barro e vou mostrar pra vocês como a gente tem que fazer, tá pessoal? Coloquei na panela o camarão, ó, vocês vão mexer, ele vai dar aquela fritadinha, aquela flambadinha, vocês podem colocar um pouquinho mais de azeite de oliva, deixa eu abrir aqui que eu não abri o azeite de oliva, vocês podem colocar um pouquinho mais de azeite de oliva que não faz mal, e vamos deixar ele uns 10 minutinhos aqui até ele ficar laranjinha, depois que ele tiver laranjinha, nós vamos colocar o temperinho verde e nós vamos colocar daí então o creme de leite, se inscreve aí no canal pessoal, clica aqui embaixo, tem outro vídeo aqui que vai ser o vídeo da finaleira aqui do camarão, que vai estar a finalização ali dele, tá? Voltamos daqui a pouquinho, ó. Tchau.